Opa! Opa! Ah não, Peck! No mesmo lugar duas vezes! O cara voou muito longe! Começou, galera, o Death Run, a Corrida da Morte, hein? Bora lá, Jatoi? Vambora! E como que funciona? É, a gente tem que fazer um percurso Enquanto o Peck vai tentar matar a gente, jubando esses carros aqui Que está ali no céu E, meu Deus! Oh, meu Deus! Pera aí, Jatoi, vai na frente, Jatoi, vai na frente! Eu não! Tita! Nossa! Vai, vai na frente, vai na frente! Eu vou na frente, Fim, tem medo não! Ah, meu amigo! Vou estar aqui para ferrar vocês, hein? Tem medo não, também! Tem medo não, tem medo não! Tem medo não! Eu caí do moro! Você caiu também! Hahaha! Agora é a minha vez! É a minha vez! Vai! Hum! Rapaz, está raspando, hein? Ih, caraca! Nossa! Oh! Tem um lugar aqui na frente! Não vai ter como passar, hein, galera! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Nossa, o cara quase caiu! Ai, caraca! Pera aí! Pera aí, galera! Aqui é uma parte tensa! Vai, Mike! Pera aí! Aqui é invisível! Invisível o negócio! Aaaaaaay! Que que é isso?! Hahaha! O cara, eu estou piando o carro! Que que é isso, véi? Que que é isso? Eu estou sendo... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mataram! 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 Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Caraca! Nossa! Eu vou conseguir! Ai, caraca! Eu caí em cima do combustível! Aqui no barril, Pek! Pera aí! Pera aí! Tranquilo, galera! Tranquilo! Boa! O Pek, ele está ali! Ai, caraca! Meu amor! Nossa! Pek, onde eu estou aqui, macho? Onde eu estou aqui, macho? Mas o jogo virou, não é mesmo? O Pek falou, hein? Falou! Vem embora, hein? Vem embora, hein? Hahaha! Bugou, galera! Cai aqui embaixo de não morrer, Pek! Tem que matar, hein? Pra matar, hein? Tira a cabeça, hein? Pô, que raiva, hein? Quase, hein? Quase mesmo, hein? Tá fugindo! O Pek caiu em cima de mim! Aí que tá, galera! Agora o jogo muda! É o Pek que tem que fugir de mim e do JV, hein? E agora, galera! Eu e o JV, vai impedir o Pek de completar o percurso! Isso é muito fácil! Isso é fácil! Rapaz! Já caiu aqui, já, hein? O cara ficou nervoso, hein? Caraca, eu peguei as duas... O Pek tá lá em cima! O Pek tá lá em cima! O Pek tá lá em cima! Já tá aumentando o Pek! Ah! Caraca! Mas já! Como? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Mike pegou a snap, mirou pra cima e tirou! Não, eu não tirei no Pek não! Eu não tirei no Pek lá em cima! Caraca! Mas eu tava num lugar que eu tava andando de boa! Do nada eu explugi! É, a arma do Mike funcionou sozinha! Minha arma, minha arma funcionou sozinha, hein? Que eu tirei depois de você morrer, hein? O cara tá no chão, tá? A bala foi e saiu! Começou agora de novo a segunda partida e bora lá! Vai também, corre! Corre! Vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Opa! Opa! Ah não, Pek! Vai na frente! No mesmo lugar duas vezes! O cara voa muito longe! No mesmo lugar! Vambora! 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 Errou! Nossa, pegou bem na minha bunda o tiro! Vambora! 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 Ae! Caralho! 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 Vai nos acertar! Come aqui! Come aqui! Ai! Caraaaa!! Nossa, que cagada! Isso tá acontecendo! Desculpa! Eu fui pular um negócio! Pendeu pro lado e jogou? Ai! Muito bom esporte aqui em! Voltamos que ganhar agora é o Peck minuto, mais uma vez O Peck vai ser Nossa, vai ser muito Nossa, já estourou já, hein O cara tá ali Mas que ele fica Ali já tô aí Nossa Peguei ele Nossa, bugou ali, tá bugando isso, tá vendo? Não, amigo, tô esperto, né Opa, tomou aí Pulei, pulei, Peck Nossa, que ganhou Nossa, que ganhou O cara passou direto Não, a bala me pôr pro lado, giro por tudo A bala me deu treininho Vou lá, Tom, mais uma vez, mais uma tentativa Vai correndo, vai correndo, vai correndo Para não, para não Esse cara não pega fogo não Sai nisso, sai nisso Eita Não se pode pegar as cara da cabeça, hein Peraí, Tom, pegando fogo, passando a beiradinha Vai agachado, vai agachado, agacha, agacha Ele começou a fazer Ele começou a pegar fogo Só me retorne, só me retorne Ah, não, não, não Tá me retorne O cara foi, pegou um pedacinho nele Eita Vamos lá, vamos lá Vai cara Pegando o microfone eu tô pegando fogo você bate no meu filho perdedor galera o outro destino chama-se o ronalternate da fran, vamo lá em e esse aqui tem coisa em Fih, esse aqui eu tô vendo aqui gente corre, eu tô vendo, corre, para não vai lá, vai lá, vai lá ai, eu fui evitando cuidado, cuidado, hein peck, pulei peck peraí, peraí, pulei que cagada minha vez, peraí, peraí peraí, levanta oi peck nossa vai, 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 vai sua vez, hein vai, vai, vai esse aqui é doido, hein vai, vai corre, corre, corre vai, vai peraí, peraí, peraí peraí, peraí peraí ok, valeu morreu, morreu espera, espera espera vai, vai, vai porra não, mano agora agora corre me meu deus, isso aqui não vai dar certo isso aqui não vai dar certo nossa, o cara vai cair, o cara vai cair se você tem que cair, né opa, opa agora você vai ver? atira agora peck valeu peck ganhei o peck vai mais o cara fez um apoio aqui pra mim galera pula vambora vambora corre 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 o que acontece quando eu ganhei hein NOSSSA que que é isso caraca caraca galera esse aqui foi doido agora hein rapaz voo um tanto de negocio em voo mesmo que isso foi lançado galera acho que na sua ultima venda eu to revôo lá em ah meu amigo você sabe que eu jogo bem né você sabe que aqui é é é é é profissional então vai rato aí cuidado rato aí o céu responde morri periódico espera eu espera eu espera eu é só ter a cara carregando isso aí vamos ver ai 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 galera quando eu pulo aí fiquei triste vai rato aí vai só vem pressão pressão habilidade com calma e tal mas não vai pegar fogo então calma vai 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 relaxa moça bala passou mano ei 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 Ii ei 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 ei